Tudo bem? Tudo. Você é a Rosa? Estou aqui. Eu ouvi dizer que você é cliente no Matete. Ah, não. Fiel? Fiel. Foi ela que ajudou a minha vó. Fiel. Eu ouvi dizer que a vó dele veio parar aqui no meu portão. Sério? Ela lá disse que o senhor veio parar aqui no meu portão. Eu ouvi dizer que eu que ajudei, eu que peguei banho, eu que arrumei esquema pra levar um dia a seguir pro hospital. Minha garagem lá tem coisas da casa dele, de geladeira da mãe. Eu tenho coisas que eu não estou arrumando as coisas, eu vou poder voltar à rotina, né? Obrigado, de verdade. Realmente, pessoa... Você só quer estar comigo sempre, sempre, sempre. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Dizendo aqui, por favor. Então, os clientes já estão mais feitos, agora eu ainda não aproveito. Então, pode experimentar, né? Por favor. Nossa senhora. Muito bom. Mas eu não entendo não. Mas tem uma pessoa. Por favor, produção. Oi, Matheus, tudo bem? Fiquei sabendo que você é um confeiteiro de mão cheia, que faz um brownie delicioso. E eu fiquei carregada de fazer um desafio pra você. Você fazer esse brownie, que é sua especialidade, e também fazer esse bolo de casamento, que é a minha. E olha que eu quero provar essas delícias, hein? Boa sorte, um beijo grande e eu te espero aqui em São Paulo. Além do desafio que você já tinha com a Jojo Tóginho, você terá que fazer o seu brownie, mais um bolo de casamento, que é justamente a especialidade da Beca. Então, nós estamos ali, ó, naquela câmera, e fala pra Beca que você topa, que você vai no palco sobre a Meliana, mandar bem nesse desafio. Eu vou topar, eu vou fazer um bolo de casamento com certeza e vai dar certo. Boa, Meliana, agora é com você aí no palco. E aí? Feliz? Boa, Meliana. Vocês acham que ele vai sair bem nesse desafio? Ele continua a ser muito persistente e não faz enquanto ele consegue. Ele vai sair bem. Por quê? A Beca e o Olivier, eles são muito críticos. Lembrando que esse desafio vai valer nota. O desafio também que ele vai fazer com a Jojo Tóginho, de dançar também, vai valer nota. E eu vi que ele não tem muito gingado pra dança, né? Não, não tem. Porque no momento que a primeira vez que ele encontrou com a Jojo Tóginho, foi na pegadinha, a Jojo falou, dança comigo, hein, fazia. Ela não é super animada, viu? E daqui, o gigante dele é mexendo as massas. E era muita coisa lá. E ele também achou que era um brownie gigante. Então, mas acontece, engraçadinha. Acontece que aqui vai valer nota. Ele vai ter que dançar. A Jojo vai dar uma força. Ah, pode ser que ele der. E ele vai precisar, então, produzir um bolo de casamento e um brownie pra que eles experimentem bem a moda. Como é que ele tá emocionalmente? Como vocês acham que ele está a moda? Muito ansioso? Matheus, vem pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara é viva do jogo? Eu vou tomar aquele abraço, né? Eu vou tomar aquele susto em você. Você me perdoa? Ah, não me sinto mal não. Ui, que bonitinha! É o nome do meu irmão, né? Nós vamos abençoar, depois te abençoar muito que você é guerreiro. Eu vou ensar tantas coisas. Eu tenho coisas melhores que você nem imagina. Amém. Amém, querida. E... O que foi? Só a emoção. Paga. A emoção do meu filho está aqui. Entendeu? E... mais uma vitória, apesar de tudo. Mais uma vitória do meu filho. Eu tenho certeza que ele vai matar velho. Atem. É. Tá por junto. Apresentei já sua história pra todo o Brasil. Tchau.